As maiores estrelas nacionais e internacionais do rodeio vão estar em Pilar do Sul no próximo fim de semana. Entre eles, o bicampeão mundial no torneio realizado nos Estados Unidos, Silvano Alves, que é da região. O evento começa na próxima sexta-feira e muita gente já trabalha nos preparativos da festa. Alguns peões também já chegaram por aqui. O rodeio especial foi organizado para arrecadar fundos para o Hospital de Câncer de Barretos. No recinto, uma estrutura foi montada para atender o público. Praça de alimentação, arquibancadas, camarotes e um palco onde vão se apresentar grandes nomes da música sertaneja. É um mega evento, mas o esforço vale a pena, porque a gente vai reverter isso 100% para o Hospital do Câncer, do que der de lucro. Aqui na arena estarão reunidos os 15 melhores peões do mundo. Quem se destacar aqui ganha pontos para a colocação no ranking mundial. E além disso, claro, o prêmio é bastante atrativo. São 68 mil reais divididos entre os vencedores. Presença confirmada do bicampeão mundial Silvano. Ele, que é de Pilar do Sul, começou a carreira em rodeios da região e provou para o mundo que tem talento. Que nós façamos um bom rodeio, que como aqui estão os melhores peões, melhores boiadas, melhores juízes, todos os melhores que tem no rodeio hoje estão aqui. Emílio de Goiás também vai competir. O peão foi destaque em 2012 nos Estados Unidos e acredita que o evento é mais uma oportunidade de ficar entre os melhores. Os melhores peões do Brasil e do mundo que estão usando o ranking da PBR Brasil e estão vindo os 10 que montam no campeonato mundial vão estar aqui. Então é muito importante para mim, quanto melhor os eventos que a gente consegue montar, mais importante. Então isso aqui é muito importante para mim. Todo o dinheiro arrecadado na festa será destinado ao Hospital do Câncer de Barretos. E para retribuir a solidariedade, esta carreta veio diretamente da terra do rodeio para prestar atendimento à população de Pilar do Sul. Nela estão sendo feitos exames de prevenção contra o câncer de pele, próstata e colo do útero. Para nós e para todos os pacientes que estão ali, precisando de qualidade de tratamento, qualidade de vida. E isso a gente só consegue oferecer para o nosso paciente graças a esses braços amigos. A carreta para a realização de exames permanece na cidade até amanhã. Lembrando ainda que o rodeio começa na sexta-feira e vai até domingo. O recinto de festas de Pilar do Sul fica na Avenida Antônio Lacerda, número 308.